Muito boa tarde povo de Deus, sejam todos bem-vindos à tarde da bênção, onde quer que você esteja, Deus te abençoe, te proteja, te guarde livre do mal. Fica aí conosco, sepata o copo com água, vamos orar porque a palavra de Deus nos garante, tudo pode ser mudado pela força da oração. Inclusive este diagnóstico, essa notícia que você ficou sabendo, a última palavra não vem do médico nem do advogado, ela vem de Jesus, amém? Deus vai mudar sim, essa sentença aí do inimigo, livro de Isaías capítulo 43, versículo de número 18, esqueçam que se foi e não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma grande, uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não reconheceram? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo, bendito e louvado seja o nome do Senhor, o Senhor está dizendo aqui, esqueçam o que se foi, o que aconteceu ontem, você não pode mudar, já ficou no passado, você não pode fazer mais nada, o futuro está garantido por Deus, você crê nisso? Esqueçam o que se foi, por que você tem que esquecer? Não vivo no passado, tem pessoas que ficam só lamentando o que não deu certo, o que aconteceu lá atrás, e ficam vivendo no passado, não traga o teu passado para o teu presente, porque Deus garante que coisas boas estão por vir, Ele que vai anunciar coisas boas para a tua vida, Ele que vai trazer a novidade para a sua casa, coisa nova, coisa nova, novidade, Então tem pessoas que estão chorando por coisas que aconteceram lá atrás e estão querendo trazer para o seu presente, Deus está dizendo, não, o que eu estou trazendo para você é uma coisa jamais vista, o que eu estou fazendo na tua vida é algo que você não tinha, o que eu estou trazendo para você vai ser melhor do que aquilo que você perdeu, ei, eu vou abrir um caminho, um caminho neste deserto, e riacho nesse ermo, é Deus que vai trazer água para a tua terra sedenta, eu não sei que sede é esta que você tem, está sedento, mas talvez a palavra que você queria ouvir era essa, bem-aventurada, aquele que tem fome e sede de justiça, essa é de justiça nesse deserto, é Deus que vai saciar e matar a tua sede, está surgindo, vocês não estão reconhecendo? Muitas das vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, mas a Bíblia nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o que está acontecendo é para o teu bem, muitas das vezes para o novo chegar, o velho vai ter que sair, tem coisa que você não queria se desapegar, mas o que Deus tem para você é o melhor, então pare de querer reviver o que aconteceu, para de sofrer pelo que aconteceu, está surgindo, está surgindo algo novo, está surgindo uma coisa nova, então pelo amor de Deus, bloqueie aí esse teu pensamento que vem para te desmotivar, para te deixar para baixo, esse pensamento que fica aí na tua mente e faz você sofrer, derramar lágrimas, não vale a pena, você chorar, não vale a pena, você ficar triste por pessoas que passou na tua vida com poder destrutivo, abalou com a tua autoestima, pessoas que ao invés de te ajudar neste projeto, só te deram prejuízo, Deus está dizendo para você, o novo que eu estou preparando, é para anunciar a minha vontade, o meu querer na tua vida, está surgindo, você não está percebendo não? Você está percebendo que sou eu que estou trabalhando na tua história? Você não está percebendo que eu estou abrindo um novo caminho para você passar? Você não está percebendo? Eu vou colocar água no ermo, eu vou colocar água onde não tem água, água simboliza a vida, é Deus que está trazendo vida, é Deus que está trazendo sim um significado para a tua história, essa palavra para você, que não estava tendo mais saída, está achando que a melhor fase da tua vida ficou lá no passado, está pensando que o tempo para você passar, eu estou no deserto, eu acho que eu vou morrer nesse deserto, sem ver, eu quero profetizar na tua vida, você vai ver a provisão de Deus chegando aí, você vai ver um caminho no meio deste deserto para você passar, esse deserto tem sim, tem sim uma saída e é Deus que está tirando você deste deserto para anunciar coisas maravilhosas aí neste lugar, é coisas maravilhosas porque é o maravilhoso que vai fazer, não, é o maravilhoso que vai anunciar, é o todo poderoso que não deixou você sozinho, não deixou você, talvez você está aí triste, abandonado, porque alguém te largou aí nesse deserto, alguém te abandonou, alguém, ei, olhou para você e te viu com um projeto falido, abriu mão de você, mas eu quero profetizar que quem abriu mão de você, quem jogou você nesse deserto, vai ver a mão de Deus, abrindo o caminho para você passar, a mão de Deus, providenciando água para você beber, vai ter água, vai ter caminho novo, vai ter algo novo que Deus vai entregar para você, quem jogou você aí, jogou você para receber de Deus, é você que vai receber de Deus, a justiça de Deus está sendo provocada, a mão de Deus está agindo nesta tua causa, aleluia, essa palavra para você que está tendo sede de justiça, você vai beber desta água e você ainda vai dizer, pois é, fizeram com o intuito de me prejudicar, mas me impulsionaram para um caminho novo, Jesus está dizendo para você, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, quem anda pelos caminhos de Jesus, encontra a vida, não, você não vai ficar aí não, sem saber o que fazer da tua vida, você não vai ficar aí desorientado, desorientada não, Deus tem o melhor para você, Deus tem algo novo preparado para você, a Bíblia diz que as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus já preparou para entregar àqueles que o amam, já está preparado, já está preparado sim, você está na rota, você está na rota certa e é Jesus que está com você passando, e ele está dizendo para você, vai ter gente que vai ficar surpreendida e vai perguntar como foi que no deserto sobreviveu, como foi que no deserto daquele achou um caminho, como foi que encontrou uma saída? Jesus é a saída, Jesus é a porta e quem bater nesta porta e entrar vai achar pastagem, te prepara porque você vai achar pastos desejantes, você vai achar, ei, as águas, as águas que vêm para te trazer refúgio, refrigério, é, aleluia, Pai está ficando aí com a cabeça quente, Deus está dizendo para você, o que você perdeu não se compara com aquilo que eu vou anunciar por esses dias na tua vida, você vai me glorificar, você vai me medizer, você vai engrandecer o meu nome, você vai fazer festa neste deserto, este deserto não é o teu fim, este deserto é a passagem, é a passagem que você vai encontrar, para passar por essa fase difícil, ruim que você enfrentou e muitas pessoas acharam que você não ia sobreviver, você vai sobreviver para testemunhar e para você contar, ei, as maravilhas que eu vou fazer você contemplar neste deserto, Deus quando tirou o povo do lado do Egito, o povo foi conduzido para o deserto, mas no deserto Deus não deixou, o povo passa fome, o povo não morrer de cedo, tem gente que está olhando para você, você está no deserto, eu não quero nem falar com ele, nem com ela, porque está precisando da minha ajuda, Deus está dizendo, não, eu garanto a você que você vai passar e não vai faltar, não vai faltar, lembra de agar? O poço foi lá no deserto, Deus está dizendo, eu tenho surpresa para você no meio deste deserto, então somente confia em mim, acredita em mim, porque eu não vou te deixar sozinho, eu não te esqueceri, eu não te esqueci, ainda que uma mãe esqueça do filho que gerou, pode uma mãe esquecer? Mas ainda que esta esqueça, o Senhor jamais esquecerá de você, você não está sozinho não, você não está sozinho nesta não, o Senhor está passando com você, porque Ele diz, se você passar pelas águas, eu estarei contigo, pelo fogo também estarei contigo, é neste deserto que Deus está atravessando com você e você vai contemplar o cuidado de Deus, o carinho de Deus e vai ser neste deserto que você vai tomar posse da novidade que Deus preparou para a sua vida e já está sozinho, será que você não percebe ainda? Olha para um lado e olha para o outro e veja que as pessoas que contribuíram para te jogar no fracasso, as pessoas que investiram pesado para te ver sofrendo, para acabar com a tua vida, você vai contribuir, contribuir para achar o que está vindo para as tuas mãos, que está surgindo, eu quero apostar que você vai sair daí mais forte, você vai sair daí, ei, você vai sair daí saciado, você vai sair daí com algo novo, preparado pelas mãos do Senhor. Então, onde quer que você esteja? Dobre os teus joelhos daí, em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai. Aqui eu quero apresentar, Senhor, teus filhos, teus servos, que estão aqui, Senhor, clamando e pedindo algo novo. Pessoas que estão tristes porque perderam a saúde, perderam o amor da sua vida, perderam algo, Senhor, que deixaram elas tristes. Meu Pai, anuncia a novidade, anuncia coisas novas, Senhor. Meu Pai, faça essa pessoa esquecer do passado, meu Pai. Façam, fazendo elas contemplar algo novo surgindo. Abra, meu Pai, um caminho no deserto e encha, encha esses viachos que estão secos. Meu Pai, tem pessoas que não têm mais lágrimas para derramar. Recompensa, Senhor, essa passagem difícil, mas elas não te deixaram. Estamos aqui sedentas, precisando da Tua justiça, da Tua intervenção de vida. Meu Pai, cuida de cada um deles, Senhor. Eu oro por aqueles que estão agora nas UTIs. Eu oro por aqueles agora que estão, meu Pai, depressivos. Eu oro e apresento agora aqueles que estão agora no presídio, os que estão perdidos, Senhor. Aqueles que foram jogados, feitam um copo descartado. Estão sentindo, meu Pai, um nada a ninguém. Meu Pai, abra caminho. Faça-lhes contemplar uma saída, Senhor. E tira cada um desse deserto. Mas tira, meu Deus, como uma pessoa que sobreviveu as afrontas, os ataques, as críticas, meu Pai. E que essas águas venham curar, que essas águas venham renovar. E que essas águas, meu Pai, venham trazer esperança e vida para cada um deles. É o que eu te peço, um do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Consagre esse copo com água. E quem beber deste, receba a cura interior. Receba forças. Sejam revigorados e renovados. Que o Espírito Santo faça morar. O coração de cada um deles. É assim que eu te peço, um do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Beba da água consagrada. O que você perdeu, não se compara com aquilo que o céu vai revelar por esses dias na tua vida. Amém? Vai ser melhor do que antes. Se você clica e coloca nos comentários, vai ser melhor do que antes. Porque é Deus que garante um futuro maravilhoso para você. Aguanta-te um aqui para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.